Recebendo aqui dois lutadores sociais, o Danilo Perônico, representando o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, e o Emanuel Escarião, que é servidor público também, representa aqui a nossa querida Unidade Popular, Diretório Municipal, e tem prestado um serviço relevante na questão das discussões das mais diversas sobre a sociedade. E aí, deu certo, Jota? Jota substituiu o Pedro Palito aqui. Pedro Palito, não precisa mais vir, não, que Jota já deu o jeito. Ah, rapaz, ninguém tinha me dito, por isso que ele tá lá na fazenda, rapaz. Muito bem, muito bem. Emanuel, deu o seu boa noite aí, começa pelos mais velhos. Boa noite, Josivan, Vânia, muito bom ver você aqui recuperado e forte. Boa noite, Jota, e boa noite, ouvintes do Polêmica. Cumprimentar meu companheiro de luta, Danilo Perônico. Danilo, receba aí o nosso boa noite também, Danilo. Boa noite a todos, Josivan, Vânia, bem-vinda de volta, Jota, o companheiro Emanuel também, e todos os ouvintes. A gente já que tá com os meus microfones aí, a gente vai permitir um paibola. Hoje, dia 13, tá sendo considerado um dia, de fato, a nível de Brasil, de luta dos movimentos populares, movimentos sindicais, movimentos indígenas. O que é que a gente pode falar desse dia de hoje? O que é que ele tá representando diante desse cenário tão devastador do presidente Jair Bolsonaro, que agora tá dando entrevista e pedindo pro povo rezar Pai Nosso? Emanuel, a gente bota a bola aqui, né, Danilo? Pode ser, não, aí tá tranquilo. É o dia de hoje, Josivan, mas um dia muito importante para o povo brasileiro, e especificamente para os povos originários, que têm uma marca muito forte, né, de história e até de produção mesmo no nosso país, mas também um dia representativo demais para os trabalhadores em Correios. A FENTEC, que é a Federação Nacional, que representa os trabalhadores em Correios, bem como os sindicatos nos estados, eles foram os principais articuladores do dia de hoje, né, desse ato do dia de hoje. Mas também o movimento nacional Povo na Rua Fora Bolsonaro se somou a essa força política, a esse grande ato nacional, porque no final das contas, Josivan, isso representa um repúdio a o único sujeito que tem representado prejuízo a todos esses segmentos sociais que têm sido representados nesses atos nacionais. Então, o dia de hoje, ele representa a continuidade de uma crescente de conscientização que a gente verifica no país em razão de um governo que só ataca, né, e não contempla a sociedade e a coletividade das pessoas em nada. Então, é mais um dia, e já anunciando, dia 24 de julho, é também mais um dia nacional, esse sim, convocado pelo Povo na Rua Fora Bolsonaro. Danilo, você acha que pode reverter esse desejo do Bolsonaro de privatizar os Correios? Olha, Josivan, sendo bem sincero, na Câmara a situação é um pouco delicada, né, mas o projeto, ele tinha sido colocado em pauta de votação na semana passada, foi retirado, né, foi colocado na pauta de hoje, mas como o Emanuel falou, o dia 13 foi um dia chamado também pela nossa federação, a Fentec, né, um dia de luta contra todos os ataques que nossos povos originários vêm sofrendo, e também contra as privatizações, não só dos Correios, mas de outras estatais também. Foram diversos companheiros de todos os estados do Brasil para Brasília, para fazer um grande ato hoje lá, e esse ato, ele deu resultado. A votação do projeto, ele tinha entrado na pauta de hoje, com esse ato, após o ato foi feita uma reunião, no qual conseguiram colocar o Gil Coutrin, também nessa reunião. O Gil Coutrin, ele é o relator do projeto. Sim. E ele assegurou que hoje não será votado esse projeto. Deu a desculpa de que eles têm que votar a LDO até sexta-feira, antes do recesso, e que esse projeto deve ficar para a primeira quinzena de agosto, quando voltar do recesso. Então, o ato deu resultado, né, então é um fôlego a mais que a gente ganha para ir continuando essa luta e esperamos que dê certo. A gente tem acompanhado, assim, documentários, a gente tem acompanhado a noticiário, a gente tem acompanhado as estatísticas, as previsões, e a gente está vendo que o governo Bolsonaro, ele está derretendo. Está num discrédito, está desesperado, tem tudo isso. Por que que esse governo ainda, diante de todo esse discrédito, diante de todos esses casos que estão acontecendo, a perca do poder popular que ele tinha, né, tinha uma popularidade, começou a ter uma popularidade, por que que ele ainda consegue pautar esses projetos, Emmanuel? José Vão, percebamos que antes do presidente Bolsonaro ser alçado ao poder, se tornar o presidente da República, nós, lutadores do campo progressista, popular e democrático, já contestávamos o sistema, já contestávamos aquilo que dirige a sociedade, que é a superestrutura, né, o parlamento, o executivo, as instituições jurídicas também. Então, o que é que ocorre no Brasil? Historicamente, nós temos um país que não foi projetado para que a sua cúpula atenda aos anseios sociais. Então, quem sustenta Bolsonaro, na verdade, são os setores que dialogam com Bolsonaro nos seus interesses, de alguma forma. Agora, o governo Bolsonaro e o presidente, em particular, ele é tão ruim, do ponto de vista da habilidade de fazer política, mas, sobretudo, de atender aos anseios sociais, que ele vem se desgastando, mesmo nesse cenário, mesmo nesse contexto de uma estrutura que o mantém lá, que é o parlamento ainda, né, que vem desgastando o presidente por meio de uma CPI, porque não tem como esconder o que está acontecendo no Brasil, né, mas, na nossa avaliação, essa queda do Bolsonaro, né, ela se dá também em razão da resistência que a gente está produzindo no país. A própria CPI, não sei se pensando no povo brasileiro, nas vidas que foram perdidas, ou nas eleições de 2022, mas ela vem dando uma resposta mais ou menos satisfatória à sociedade brasileira, no sentido de desvendar, de desmascarar, de pôr, né, em pratos limpos, como se diz, toda a ofensiva que o governo Bolsonaro vem produzindo contra o povo brasileiro. Então, é inevitável que essa despencada do governo Bolsonaro prossiga. Só pra citar um dado, a maioria do povo brasileiro reprova o governo Bolsonaro. Nós temos 51%, né, a maior rejeição de Bolsonaro, desde quando ele assumiu o poder. A maioria do povo brasileiro também, a cata é a favor do impeachment de Bolsonaro. Hoje, 54% do povo brasileiro. A data folha foi quem trouxe pra gente esses dois dados que eu acabo de relatar aqui. Então, vem sim numa decaída, graças à resistência, e muito mais graças às organizações políticas que têm chamado o povo aí às ruas. Pensa assim também, Danilo, que mesmo diante de tudo isso, o governo Bolsonaro ainda conseguir pautar certos projetos que é venda da Eletrobras, venda dos Correios, esfarcelamento, a gente consegue barrar com essa decaída que ele está tendo? Sim, José. Essa questão, ele ainda está se sustentando e conseguindo passar essa pauta de privatização no Congresso, porque, infelizmente, a maioria dos nossos congressistas são financiados por empresas, né, e grandes empresas que têm interesse no nosso patrimônio. Então, eles estão lá não a serviço do nosso povo, mas a serviço dessas grandes corporações que têm um olho grande de adquirir aquilo que pertence a todo o povo brasileiro e eles querem só para ele. Então, por isso, eles ainda estão conseguindo, o Bolsonaro ainda está conseguindo se manter no poder, porque está tocando essa política. Mas eu acredito que, com a crescente desse movimento do povo na rua, isso logo vai se esfacelar e nós vamos conseguir barrar essa sanha privatista desse governo. A gente percebeu que, justamente falando em povo na rua, aqui na cidade de Patos, os três eventos que aconteceram, né, dois, um foi uma caminhada, o outro foi em frente à agência dos próprios Correios aqui no centro da cidade, o outro foi na Praça Cícero Supino, houve uma crescente, né, de participação do povo. Espera-se que nessa, acho que é dia 24, né? 24. No dia 24, espera-se também que mantenha essa crescente? Sim, José João. Na nossa avaliação, a tendência é que essa crescente continue acontecendo, né? Historicamente, a cidade de Patos não coloca centenas de pessoas nas ruas. Nós sabemos disso. Muito embora a nossa Paraíba, o nosso Nordeste, sejam um povo que reconhece minimamente as suas origens e elege costumeiramente aqueles que, de certa forma, mesmo com as críticas que nós temos, representam os anseios sociais. Mas a tendência é crescer, porque nós temos na cidade de Patos também militância política, né? Nós temos partidos que podem dar, estão dando uma contribuição para que essa ofensiva a esse governo que tanto nos ataca, ela possa continuar acontecendo. Então, a gente, como você bem disse, teve sim um crescente. Nós tivemos um primeiro ato com 35 pessoas, segundo, 40 no máximo. Esse terceiro, eu acho que deu umas 45 pessoas. sem contar com o de hoje, né? Porque o de hoje está sendo por meio de entrevistas e a exposição de cards no dia de ontem. Então, a tendência, respondendo mais uma vez, é que nós possamos aumentar o volume de pessoas nas ruas, mesmo Patos não tendo historicamente essa prática. É isso mesmo, Danilo? É isso, José Ivan. O que a gente ainda sente falta são das forças oposicionistas a esse governo, né? Nós ainda sentimos falta dos sindicatos, nós sentimos falta dos partidos políticos que se dizem oposicionistas a esse governo para que venham somar junto conosco. Porque nós não estamos lá para fazer uma política de A ou de B, nem de partido A, nem de partido B. Nós estamos fazendo esses atos, denunciando toda a corrupção, todos os desmandos desse governo. Então, é necessário que todos aqueles que estão insatisfeitos com esse governo, que se dizem oposicionistas, venham também às ruas junto conosco. Ah, a gente tem, a gente hoje, assim, falando do campo progressista, a gente pode temer um golpe militar, já que o governo fala tanto, ele agora, recentemente, disse, se a eleição em 2022 não for do jeito que eu quero, não vai ter eleição, né? Ameaçou o Barroso recentemente, ameaçou agora o TST, se teme, já Emmanuel, uma pessoa muito antenada também, tem buscado, teme-se um golpe militar no Brasil, retroagir a nossa democracia, ou é mais essa farofada toda de Bolsonaro? Olha, por parte da vontade do governo em especial, do presidente, causa-nos receio, é temerário isso, né? Agora, do ponto de vista da prática, da realidade, eu não creio, Josuã, não creio, não creio porque acho até que o governo já teve o seu melhor momento do ponto de vista de força política, como dissemos há pouco, você também colocou, ele está numa decadência política, né? E eu também percebo que não há reflexo internacional para isso, ele não encontra esse amparo, né? Como em outrora, na história brasileira, nós percebemos uma grande intervenção internacional quando, da instalação daquele governo ditatorial e militar, então, eu não creio que, na prática, isso aconteça, né? Graças a uma conjuntura que não é só nacional, é internacional, repito, não há reflexo internacional para isso, mas o povo brasileiro também, ele tem memória, sabe, Josuã? Apesar desse arrefecimento citado pelo companheiro Danilo, o Patos devia estar mais nas ruas, o Brasil inteiro deveria, né, Danilo, estar mais nas ruas, mas, nós não podemos dizer que nós não temos luta política, nós temos sim, luta representativa, popular, né, e o cenário não vai permitir isso, o povo brasileiro sabe o que foi a ditadura militar, né, e não por falta de vontade do presidente, mas do ponto de vista prático, eu não creio numa intervenção militar, numa instalação, novamente, de um governo militar. E aí, Danilo, concorda com o Emanuel ou tem alguma divergência? Não, eu concordo com o colega Emanuel, com o companheiro Emanuel, até porque, Josuã, o que nós vemos é que o próprio vice-presidente é um general, né, então, muitas vezes, ele contradiz o que o próprio presidente fala, até mesmo essa questão da eleição, ele assegurou que vai ter eleição, o presidente do Senado já deu entrevista também essa semana contrariando o presidente, dizendo que as eleições estão garantidas, né, com voto impresso ou sem voto impresso, né, e o que que nós temos numa ditadura militar? É que o governo militar, ele vai assumir, só que, vejamos, se hoje, hoje no Brasil, havendo um golpe militar, seria que os militares deixariam o Bolsonaro no poder? Qual é a patente do Bolsonaro? Capitão de, um capitão de Tijela. Como que foi a carreira de Bolsonaro no exército? Então, será que ele estaria à frente do poder se hoje houvesse uma ditadura? Então, eu acho que é muito mais ele se ver apertado toda vez que ele se vê contrariado, ameaçado, ele joga e sai pro ar pra tentar. O que me preocupou um pouco foi essa visita da CIA ao Brasil, né, é um caso pra que a gente fique de olhos bem abertos e prestando atenção aos próximos movimentos. Mas eu acho muito pouco provável que haja um golpe militar. A gente tem assistido recentemente uma dona de casa tava batendo panela quando o Bolsonaro passou, foi presa. O Pilha, que é mais conhecido como Pilha, um líder também, estudantil, sindical, ainda continua preso. Inclusive, tá pra iniciar agora uma greve de fome. A polícia militar, ainda bem que a gente aqui na cidade de Patos não tem essa polícia raivosa, mas a nível de Brasil tem vários segmentos da polícia que tem ameaçados cidadãos que fazem muito pouco. numa manifestação foi flagrante um policial que tava paisando na manifestação, um cidadão na sacada batendo panela, o policial puxou a arma e apontou pro cidadão. Ou seja, é um momento também temeroso apesar de a gente não vislumbrar um golpe militar. Mas, há setores militares que estão tomando uma corda danada, né? Mas eu acredito, desculpa, Mano, tomei sua palavra. Eu acredito que isso também vai muito do momento. A partir do momento que esse governo começar a perder realmente suas forças que forem ficando cada vez mais frágeis, essas pessoas elas começam também a se afastar das atitudes autoritárias do governo. Essas pessoas são reflexo do presidente. Então, a partir do momento que ele for caindo cada vez mais, eu acredito que isso também vai tende a passar, se apaziguar e voltar à normalidade. Tomara. É isso, Mano? Concordo com o companheiro Danilo. O que colocou o Bolsonaro no poder, foi um contexto que empolga muita gente agressiva hoje em dia. Esse contexto de não só antipetismo, mas de antipolítica, de criminalização, de negação da política, que é muito ruim no final das contas para a sociedade como um todo, esse contexto ele promoveu um conforto muito grande a um setor que aí não é uma crítica à aquelas pessoas que vestem a farda e personificam a polícia militar ou o exército, mas um setor que historicamente pela cultura dele é um setor autoritário, autoritário, que comete abusos reiterados, enfim, né? Não estou dizendo que isso é generalizado, mas a gente sabe que há. Então, um setor que tem arma na mão, que é o punho, que é o braço armado do Estado, um Estado punitivista, um Estado que produz conflitos sociais e, por consequência, crime. Então, é um setor que naturalmente ele é repressivo. Aí entra um presidente da República que está inteiramente em consonância com esse autoritarismo, então é natural que nós tenhamos em manifestações ou não uma postura mais agressiva por parte das polícias. Mas, repito, eu acho que o cenário não é dos mais favoráveis, foi melhor, mas não é tão bom hoje para essa, essa repressão, digamos assim, e a sociedade está dando uma resposta. Eu acho, só citando essa postura do parlamento brasileiro e do judiciário brasileiro frente ao autoritarismo e as constantes agressões do Bolsonaro à democracia brasileira, é um sinal interessante. Apesar de toda crítica que temos às estruturas ou à superestrutura brasileira, as instituições, elas ainda, nessa, nessa recente democracia de 35 anos, 40 anos, elas ainda conseguiram compreender minimamente o significado do Estado de Direito e da democracia. Então, acho que não vai vingar essa suposta possibilidade de golpe ou de aumento da agressividade por parte do governo e das forças militares. Sem dúvida. Estou conversando aqui com o Emanuel Escarião, servidor público, e também representante da Unidade Popular, Diretório Municipal de Patos, e com o Danilo Perônico, além de servidor público, também representando aqui o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas dos Correios, os nossos tão queridos carteiros mais representados e trabalhadores como um todo. Deixo os microfones abertos para as considerações dos companheiros. Parabenizo pelo dia de hoje. Espero que a gente siga, de fato, uma crescente, que a gente possa fazer atos cada vez mais participativos, a atividade de fazer com que as pessoas reflitam, fazer com que possam compreender esse momento, independentemente daqueles seguidores que tem. O Jota estava até me mostrando aqui um que botou uma camisa e estava falando tanta coisa que ninguém entendeu nada, mas estão num desespero muito grande. E eu tenho medo desse desespero. Essas pessoas desesperadas, elas podem fazer qualquer coisa. Espero que não partam, de fato, para a agressividade. Mas deixo os microfones abertos para os companheiros que estão aqui nos dando esse carinho aqui de vir para os nossos estúdios e trazer temas tão relevantes. Josvão, agradecemos mais uma vez o espaço dado para que a gente possa estar levando esse debate a toda a população patoense e região e convidar já para o dia 24. Você que não se sente representado pelo governo Bolsonaro, que concorda que ele tem cometido crimes ao longo de toda a sua carreira política e também na presidência da república, venha para as ruas. você que vota no Lula, você que vota no Ciro, você que vota no Dória, se você não se sente representado por esse governo, acha que tem que denunciá-lo, que tem que alertar a população sobre todos os crimes que ele vem cometendo, você tem que vir para a rua. Você é sindicalista, você é professor, você é servidor público, estudante, venha para a rua, some-se a nós para que a gente possa fazer um ato cada vez maior e pressionar esse governo até a sua derrubada. Então, muito obrigado, Josivan e Vânia, pelo espaço. Mandar um abraço aqui para o Guma Rodrigues, que é servidor público, está sendo deixeito. Estou na luta também, parabenizar os companheiros. Guma, um grande abraço para você. Emanuel. Ok, a nossa mensagem, Josivan, ela é de convite, de estímulo à participação cada vez maior na política, né? Nós somos contra a negação da política. E também, Josivan, acho que a gente deve ir muito além de um discurso anticorrupção, sabe? Esse discurso anticorrupção fincado especificamente na moral, ele é um discurso que atrapalha muito, né? Porque para fazer política a gente tem que se apegar a valores. Quais são os valores que o cidadão que defende, que contesta a corrupção defende? Não, eu sou contra a corrupção. Esse é o seu valor, companheiro cidadão? Porque o Brasil é um país historicamente corrupto. Ser contra a corrupção é uma premissa, compreende o Danilo. Quem é que vai dizer que é a favor da corrupção? A gente precisa ir além. O que é que você faz na política? Você defende a igualdade social? Ou você defende a meritocracia para uma sociedade que parte de pontos diferentes, materialmente falando? Então é isso que nós, essa mensagem que nós queremos deixar aqui, de participação maior da política, porque a política na condição de instrumento transformador, José João, instrumento que promove gestão, transformação social, por meio dos recursos públicos, essa política tem que ser ocupada por todo mundo. Sem dúvida. Não só por alguns abastardos, ou alguns representantes de abastardos, como o Danilo citou no parlamento. Então, o chamamento é cada vez maior, nós somos a unidade popular, nós estamos em patos, estamos abertos à discussão, certo? E nós promovemos política cotidiana, não é política partidada eleitoral exclusivamente. Iremos disputar o campo eleitoral, sim, quando as eleições vierem, nós não temos nem dois anos de existência no Brasil ainda, apesar de uma militância muito aguerrida e muito antiga, do ponto de vista dos movimentos sociais, mas o chamamento é para que a gente faça política, venham fazer política, vamos participar, vamos debater valores, porque política é isso, política não é só estratégia, política é transformação social por meio da inclusão cada vez maior, então agradecer mais uma vez pelo ótimo espaço do Polêmica, estamos à disposição. Sem dúvida, Júnior, já são 6h34, Júnior.